Junto à minha rua havia um bosque, que um muro alto proibia. Lá, todo balão caía, toda maçã nascia e o dono do bosque me envia. Do lado de lá tanta aventura eu a espreitar, na noite escura dedilhar esta modinha. A felicidade morava, tão vizinha que de todo até pensei que fosse minha. Junto a mim morava minha amada, com olhos claros como o dia. Lá, o meu olhar vivia, de sonho e fantasia, dona dos olhos me envia. Do lado de lá tanta aventura eu a espreitar, pela ternura que ainda na nunca me via. Eu andava pobre, tão pobre de carinho, que de tolo até pensei que fosses minha. Toda a dor da vida me ensinou esta modinha. Que de tolo até pensei que fosse minha.